O que é verdade é paz O que é verdade é paz Desde os olhos rasos d'água Sei que é bem grande a tua mágoa Só não posso é te perdoar Porque outra vez tu vais me enganar Porque outra vez tu vai me enganar Porque outra vez tu vai me enganar Porque outra vez tu vai me enganar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL